Deus, a minha alma está abatida aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma e essa dor na alma Pai, é tão ruim, vem cuidar de mim Em tantas portas que bati, nenhuma se abri, que será de mim? Estou andando em labirintos, ó meu pai, eu sinto Que vou perecer, se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas que o tempo deixou e só me machucou Cura as feridas, passa teu bálsamo Vai cicatrizar, ó, vai cicatrizar Com teu bálsamo vem me curar Com teu bálsamo vem me curar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Filho, já estou chegando Tua voz tão escutando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Tua voz tão escutando Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Filho, já estou chegando Tua voz estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Vim pra te ajudar Vim pra te ajudar